Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é DPS, principalmente como ligar o DPS numa instalação onde não se tem neutro. Eu não sei se você sabe ou não, mas o DPS tem várias maneiras de se ligar e uma delas é interligando as fases diretamente com o neutro. E aí surge a grande dúvida, como eu faço se na minha instalação não tem o neutro? É muito comum as pessoas acharem que só tem uma forma de ligar os DPS. Muita gente só conhece a forma de ligar, que coloca o DPS entre a fase e o aterramento. Mas nem sempre esse tipo de ligação é permitido. Como por exemplo, a norma NBR 5410, ela diz que nos aterramentos TT eu não posso ligar o DPS entre a fase e o aterramento. Eu preciso interligar a primeira fase com o neutro e somente depois disso com o aterramento. Deixa eu te mostrar aqui, ó, aqui eu tenho esse exemplo de quadro aqui pra te mostrar. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o disjuntor geral, o DR, que nós vamos ignorar nessa ligação aqui porque nós estamos falando somente do DPS. E é muito comum as pessoas ligarem aqui. Colocam as fases aqui, aqui embaixo colocam o barramento ou liga com os cabos diretamente pro aterramento. Só que essa é uma maneira errada quando se usa aterramento TT. Quando se usa o TNS é assim mesmo que faz. E tem outros detalhes aí que eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Mas basicamente, a dúvida é... Mas e quando na minha instalação não tem o neutro? Só entra as fases. Na minha região não se usa o neutro. Como que eu faço? Eu interligo, já que eu tinha que interligar a fase juntamente com o neutro. E se eu não tenho o neutro, o que eu faço? Vamos ver o que a norma diz e eu vou te explicar certinho como é que você deve fazer. Então, vamos lá. Então, na norma NBR 5410, na figura 13. Ali tá mostrando pra gente como que a gente faz pra descobrir a maneira correta de se ligar o DPS. Então, a primeira pergunta, ali na primeira pergunta, a gente já consegue entender como é que é feito. Eu não tenho neutro nessa instalação que a gente tá imaginando aqui. Então, nós temos a figura 13 ali. Ali ela tem, ela faz algumas perguntas pra dirigir a gente. E a resposta dessas perguntas, ou seja, como está a situação da nossa instalação, é o resultado que ele vai dar como deve ser feito a instalação. Então, na primeira parte ali, na parte superior do lado esquerdo, ele diz assim, ó, a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro? Se você, na sua instalação, inclui, você vai se deslocar ali pro lado, no sim, e aí vai ter mais algumas perguntas, você vai dizendo sim ou não, e vai chegar no resultado. Nesse caso, não inclui o neutro, porque eu não tenho neutro na minha instalação, ele não chega pra dentro da instalação. Em algumas regiões, isso é comum. Aqui no Paraná, não é comum. A maioria das instalações tem sim neutro. Então, eu só tenho uma opção que é não, não inclui o neutro. Então, eu tenho duas opções ali que, na verdade, é uma opção só. Como é que eu devo ligar o meu DPS? Então, aqui tem dois desenhos, porque conforme a situação, aonde está o BEP, aonde está ligado esse DPS, é o desenho que vai representar. Mas o importante é você entender o seguinte, quando você vai ligar o DPS em uma instalação onde não tem neutro, você precisa fazer exatamente como está nesse desenho aqui. Só que nesse desenho tem muita gente que se perde e não consegue entender. Então, está ali. Se eu tenho três fases, que é o exemplo ali, se eu tenho duas fases ou uma fase, não tem problema. Eu vou entrar com as fases aqui no meu DPS. Vamos imaginar que é um sistema trifásico. Deixa eu tirar esse aqui para não confundir, porque não vai ter o neutro. Então, vamos imaginar que é um sistema trifásico. Se o teu é monofásico, não tem problema. Você ignora os outros dois. Então, eu vou entrar com as três fases aqui. Fase 1, fase 2, fase 3, ou ABC, RST, tanto faz. Eu vou entrar com as fases aqui. E na saída, o que eu vou ligar? Eu vou ligar no aterramento. Então, as saídas aqui, eu vou ligar no aterramento. É assim que eu faço para ligar quando eu não tenho neutro. É essa opção que a norma NBR 5410 me dá. É assim que eu tenho que trabalhar. É dessa forma. E ali, como eu te expliquei, tem dois tipos de desenho. Mas se você prestar atenção, a ligação do DPS é a mesma. Entra as fases e sai o aterramento. Nesse modelo de DPS aqui da Tramontina, a linha é sempre em cima. A fase sempre entra em cima e a saída sempre é o aterramento, porque esse é o diagrama que eles colocam aqui. Tem algumas marcas que tanto faz eu colocar o aterramento em cima e entrar por baixo, tanto faz. Então, você tem que seguir a orientação do fabricante. Mas o importante é você entender que quando você não tem neutro, esquece o neutro. Não vai colocar DPS no neutro, porque não tem. E também você não vai interligar as fases com o neutro, porque não tem o neutro. Então, as fases vão ligadas diretamente no aterramento. E aqui o segundo desenho é conforme as características da instalação elétrica do local onde você está fazendo. Então, se você tem mais alguma dúvida, eu vou deixar aqui do lado a playlist de DPS. Lá eu explico como que é feito a ligação do DPS no aterramento TT e no aterramento TNS, para você não ficar com dúvida nenhuma. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo também e verifique se você está inscrito no canal e principalmente se o sininho está ativo. Forte abraço e até o próximo vídeo.